Bom dia gente, eu vou gravar um vlog aqui pra você na casa da minha irmã, viu gente? Eu não gravei antes de vir dizendo a vocês que vinha porque não deu certo, mas agora eu tô aqui já faz um pedacinho Tá aqui minha cunhada, que ela não quer aparecer, mas eu mostro que eu sou, né? Tá ali o posto trabalhando na casa do meu irmão ali, ó, fazendo uma parede Eu vou ali trabalhar, gente, ó, na casa do meu irmão fazendo uma parede ali Aqui o quintal, um pé de goiado aqui, ó, um pé de irmão Vai, vem! Aqui é a minha sobrinha, minha filha que chegou aqui agora Aqui é a casa da minha irmã aqui Aqui é a galinhazinha ali, ó, o quintal dela aqui, ó Aqui é o quintal de mãe, que é tudo bem pertinho, as casas vizinhas, perto de coloqueira ali, ó Aqui é a casa do meu irmão que eu já mostrei pra você Aqui é um pézinho de goiado que tem E a cisterna E a cisterna Belinhazinha aqui, ó E aí, ó, a gatinha dela ali, ó, esmeralda, a mão dela E é isso, gente Depois eu volto pra vocês Pronto, é um tour pela casa da minha irmã aqui, viu, gente? Deixa eu ver se você acha a luz aqui pra acender que tá escuro, né, gente? Aqui no quarto eu acho que não tem gozinha Eu vou mostrar só a sala aqui pra vocês, ó Pronto, aqui é Aqui é a porta, né? Aqui é a rede Aqui é a grada que ela vai estar na porta da cozinha Aqui é o rackzinho dela Aqui é a foto dela Quando ela é mais nova dele Aqui é a foto dela, nosso pai e mãe Aqui é a foto dela, quando ela era pequena Aqui é a foto dela Aqui é o feijãozinho Aqui é o torrofrango Arroz de leite, gente Só mostrando mesmo, né? Aqui é o feijãozinho só do gostoso aí é para almoço, aqui é o leite, aqui é a cozinha dela, aqui é o banheiro, aqui é o banheiro, aqui é a geladeira, aqui é a mesa, aqui é o armário dela aqui, aqui é um balbado colocado para cozinhar, aqui é o quarto do menino dela, aqui é o balde colocar a feira aqui gente, aqui é o guarda-roupazinho do menino, aqui é a cama deles, não sei se é de Alexandra ou de Alessandra, aqui é a foto deles aqui ó, aqui é a foto de Alexandra aqui gente, essa embaixo aqui é de Alessandra, aqui é a rede, aqui é o guarda-roupazinho dela, aqui é a caixa d'água, pronto aqui minha irmã muito bem deitada aqui ó, Oi gente, tudo bom? Estou aqui só de boa aqui, eu estou meio da queda d'água, então eu estou deitada aqui, valeu minha gente, bom dia para todos. Tá aí mãe ali? Quem quer comigo? Quer me dar dinheiro? Não cobre nada, não cobre nada, não cobre nada, eu estou risa. Sou filha da dona da residência, vai. Sou filha dessa mulher que está deitada. Ela é filha da minha irmã que está deitada gente. Pronto, é isso, depois eu volto para vocês. Ok.